o pessoal quando a gente fala que arrefecimento é um assunto sério eles que que a gente tá falando acabei de remover dá uma olhada isso aqui ó ó ó tem que usar uma picareta aqui em vez de chave né olha isso aqui pessoal e parece brincadeira né o cilindro que a gente acabou de tirar aqui também terceiro cilindro ó olha isso aqui aqui ó fica escondido né olha aqui ó tudo para cima do vira lá não tem que fazer aqui e o perigo é aqui ó por sorte né ó não chegou a afetar ainda aqui a da cavitação no bloco a princípio aí que vai remover toda a sujeira para ver como é que tá é brincadeira pessoal é que tira essa sujeira sem ir lá para baixo não tem como remover limpeza completa fazer as medições aí olha aqui e você vê lá ó vira bonito pra caramba tá esse aqui é aquele caso comentei lá que já foi substituída junta né geralmente dá um probleminha nessa região aqui né que a gente tem uma galeria de óleo tá é que a parte de arrefecimento aqui é o parafuso de fixação do cabeçote né são 10 parafusos então bora para mais uma remoção aí tá certo e remover tudo limpeza medições verificar o que é necessário substituir e remontar de novo aí aquele padrãozinho que a gente já conhece beleza